Deve ser um castigo assistir esses jogos do Corinthians, porque essa temporada não acaba mais. Por mim já poderia ter acabado faz tempo. Alguém salva o Corinthians. Inscreva-se no canal, se você quer Augusto Melo como novo presidente para o Timão. O homem que vai dar um ponto final nessa mamata sugadora de dinheiro da comissão do Duílio. Pelo menos o Corinthians não toma goleada. Assim como o Santos que perdeu de 7 e o São Paulo que tomou de 5. O castigo que o Coringal dá é fazer o torcedor assistir mais jogo. Que vergonha, se alguém roubou por favor, devolva meu Timão. Porque tem algo de muito errado acontecendo. Alguém duvidou? Saca só. Ganhamos do Cuiabá. E aí manos da quebrada Itaquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra para narrar mais um jogo do Timão. E até que enfim ganhamos uma partida. Eu nem lembrava mais o que era isso. Até que Romero 0% desesperado. Fez mais gol na raça. Sim fiel técnica o Timão não tem. Então vai na raça. No segundo tempo. Romero mais tranquilo que o Cristiano Ronaldo para empurrar a bola profundo da rede. Poucas ideias. Abrindo e fechando o placar. Com assistência do Gil Gamarra Negro. Não sei mais se o Gil é zagueiro ou atacante. Porque o homem tá em todas. Romero nunca critique. E se você criticou você será cobrado. Parabéns Corinthians pela importantíssima vitória. Para a mídia que duvidou. Chupa essa manga. Vamos sair dessa fase. Se alguém tem que cair o que seja o Santos. Vai Corinthians.